Interrompemos a programação para voltar ao vivo ao Palácio do Planalto. Vamos acompanhar entrevista coletiva sobre o programa de investimentos em portos, lançado há pouco pelo governo federal. Essas concessões que o senhor anunciou agora, a gente já pode contar com elas a partir de 2013, esses portos que vão ser concessados? Nós já vamos, a partir de agora, já com esse novo mar, fazer os procedimentos de licitação, de concessão. Já consegue fazer em 2013? Alguns sim, alguns eu creio que a gente consiga. Como Manaus, que já está bem avançado, Imbituba, que é um porto pequeno, e nós já estamos estudando os procedimentos, eu acho que em 2013 a gente consiga fazer a concessão desses dois. Ministro. Manaus. Ministro. Aqui. Fábio Amato, do Portal G1. Eu queria saber por que a escolha desses quatro portos, Manaus, Porto Sul, Ilhéus e Águas Profundas, apenas esses quatro, já que são 34 portos públicos, por que só esses quatro foram decididos para concessão e por que os quatro? Vou justificar. O porto de Manaus é um porto novo. Nós vamos fazer uma concessão de um porto novo em Manaus. Nós vamos fazer uma concessão de um porto novo no sul da Bahia. Nós vamos fazer uma concessão de um porto novo no Espírito Santo, de Águas Profundas. E tem dois que já existem, que é Ilhéus, com um porto muito pequeno, que vai ser direcionado mais para passageiros, cargas gerais, enfim, tem mais facilidade. E Imbituba está se vencendo agora o dia 15. E era a concessão à iniciativa privada. Nós vamos continuar com esse novo modelo e vamos fazer uma nova concessão em Imbituba. Mas então, só para entender, em Manaus e em Porto Novo, vai passar a ter dois portos. Um que já é público e um novo que vai ser administrado pela iniciativa privada. Não entendi. Em Manaus, por exemplo, o senhor disse que vai ser construído um novo porto. Sim. Vai continuar tendo esse, que já é administrado pela... Não, o porto de Manaus, na realidade, hoje funciona mais com passageiros. É em Manaus, esse nas proximidades de Manaus. O porto de Manaus hoje movimenta muito pouca carga. É mais passageiros. O que tem hoje em Manaus movimentando as cargas do Estado são dois terminais privados que estão movimentando. Agora nós vamos fazer uma concessão para um porto público, que é muito importante para a economia da região. Então, é esse porto público, que hoje movimenta praticamente só passageiros, esse porto vai ser concedido e aí... Não, não, não. Nós vamos fazer um porto novo. Numa nova área. É uma nova área. É nas proximidades do polo industrial lá de Manaus. E a mesma coisa para esse do sul da Bahia. A mesma coisa para esse do sul da Bahia. O sul da Bahia vai ser interligado com esse porto uma ferrovia oeste-leste que vai trazer minérios de ferro e também granéis agrícolas. Por isso, a importância da concessão desse porto para a economia da Bahia, do Nordeste e também de todo o Brasil. Ministro, aqui João Vila Verde, Estado de São Paulo, Estadão. A presidenta e o senhor deixaram muito claro que haverá metas agora a serem cumpridas, especialmente nos portos organizados, aqueles que a intervenção do governo pode ser direta, por assim dizer. Como, por exemplo, reduzir drasticamente o tempo de espera que as embarcações têm para entrar nos portos. Eu queria saber como é que isso vai ser feito, já que várias são companhias DOCAS, elas não pertencem ao governo federal e sim aos estados. Enfim, como é que você estabelece metas, mas como é que isso pode ser cumprido daqui de Brasília? Obrigado. Nós temos 34 portos públicos no país, 18 são de DOCAS e 16 são delegados. Nós já estamos, já há algum tempo, fazendo o trabalho de melhorar essa condição, de diminuir, eu diria, a burocratização, a burocracia na área portuária, através da inteligência logística, que é o posto em papel, que já avançou bem, a carga inteligente, que nós já estamos implementando, o VTMS, que também nós vamos começar a instalar no próximo ano em Santos, Vitória, Rio de Janeiro. E agora, modernizando, literalmente, a gestão de cada porto. Se você vai para as delegações, nós também vamos fazer uma repactuação nessas delegações. O governo federal quer participar da gestão, do planejamento e do investimento, porque, apesar desses portos serem delegados, a maior quantidade de recursos que bancava era o governo federal. Agora, não. Nós queremos que todos participem da administração e do planejamento do porto. Planejar, gerir e investir. Nós vamos colocar isso nas delegações para que a gente possa acompanhar, mais de perto, todos os portos públicos nacionais. Ministro Rodrigo Sacone, Grupo RBS, aqui. Gostaria de saber se o senhor pode repetir novamente os investimentos para a região sul e os portos que estão contemplados. Sul. 3,36 bilhões de reais, 14,15 e 4,25 bilhões de reais, 16,17. Nos portos de Paranaguá, Antunina, Imbituba, Itajaí, São Francisco do Sul, Porto Alegre e Rio Grande. Ministro. Daniela Almeida, da TVNBR. Sobre a questão do financiamento pelo BNDES. Questão de montante, foi dita a questão do prazo. Para o senhor detalhar um pouquinho. Financiamento do BNDES. Não, o que eu falei, a presidenta falou, que nós vamos, o governo vai disponibilizar, o BNDES vai disponibilizar linha de crédito para financiamento desses investimentos na área portuária. Já tem esse montante? Não. Ainda não. Mas até 8% do investimento. 65%. Até 65%. Não é. Isso. Isso. Jimmy Amora, da Folha de São Paulo. Ministro. Pois não. Ministro, quais são as medidas efetivas que o senhor pode anunciar em relação às companhias DOCAS, para que elas não continuem sendo, depois desse pacote, empresas extremamente politizadas, incompetentes e deficitárias, como são hoje, que atrapalham os operadores dos produtos privados? Nós vamos profissionalizar a administração das companhias DOCAS. E vamos exigir procedimentos, metas para serem cumpridas. Aqueles que não cumprirem, infelizmente, vão ter que sair. Ou não vão continuar. Nós vamos profissionalizar todas as companhias DOCAS do país. Eu estou dizendo que nós vamos profissionalizar todas as companhias. Se, por acaso, o que está gerindo hoje está fazendo o trabalho correto, bem-sucedido, poderá ficar. Se não, nós vamos fazer com que a gente consiga técnicos para que as DOCAS possam desempenhar o papel que nós todos queremos. Danilo Fariello, do Globo. Eu queria saber se os senhores têm alguma estimativa de volume de investimento desses portos que serão concedidos. E se os novos portos são só esses, ou se esse projeto pode, no futuro, avançar para novas concessões, novos portos no país. Como a presidenta falou, isso é uma estimativa que nós estamos fazendo. deverá aumentar muito, no nosso entender. Eu só vou pegar aqui os portos. Vai, está aqui. Porto de Manaus. Ainda tem o valor. E aí, Mayara? As concessões. 490. Manaus. Deixa eu pegar aí para dar o valor todo. Deu valor aí, não? Está aqui, está aqui. Manaus. Manaus. Esse aqui é o 300 mil. É, Manaus. Aí você faça a conta aí, por favor. É 309 no primeiro período e 92 milhões no segundo período. O outro é Porto Sul da Bahia, não é isso? Não, é porque nós dividimos em duas fases. Até 14 e 15. Aqui, pronto. A ministra me acudiu aqui. Vamos lá. Manaus. 309,3 até 14 e 15. E 92 milhões, 15 e 16. 401,3 milhões. Ilhéus. Foi, não? Não, vamos esquecer. 401,3 milhões. Bem prático. Águas Profundas. 2,9 bilhões. Imbituba e Ilhéus. É o valor estimado em torno de 100 milhões cada um. Ministro, Pedro da TV Brasil. Porto Sul. Cerca de um bilhão. É um bilhão. É um bilhão. São estimativas de investimento. É uma concessão onde o cara vai construir toda a estrutura. Concessão agora, determinada, 25, mas 25 anos. Tanto as concessões, como arrendamentos. Só corrigindo. É um bilhão até 14 e 15 e um bilhão 15 e 16. Se for necessário, se o planejamento detectar que é importante a construção de um porto em certa área, nós vamos planejar para uma concessão. Ou um terminal de uso privado. Ministro. Dependendo do caso. Pedro da TV Brasil. A Firjan apresentou um estudo para a gente aqui, falando da necessidade das autoridades portuárias, funcionar em 24 horas. É um visa, Receita Federal, que em muitos portos eles até param para o almoço. Nesse plano aí, tem algum estudo nesse sentido de manter os portos abertos, o que eles chamam de porto 24 horas? Na realidade, o porto trabalha 24 horas. O porto trabalha 24 horas. Agora, alguns anuentes têm esse problema. É por isso que nós vamos, nós estamos propondo o Conaportos, que vai coordenar todos esses anuentes. São seis anuentes importantes que trabalham dentro do porto. E eles trabalham sem nenhum nexo com o outro. Se a gente conseguir coordenar todos esses anuentes para que eles trabalhem proximamente ou em sequência, as coisas vão, sem dúvida nenhuma, melhorar muito e diminuir o tempo de espera dessas embarcações, desses anuentes. Por isso, a criação da Conaportos é muito importante para você coordenar esse trabalho, que realmente existe ainda hoje nos portos. Agora, o porto trabalha 24 horas. Ministro, Mara Kenupi, da Voz do Brasil e da TVNBR, eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre a criação da comissão de praticagem, que o senhor falou sobre a questão de abertura de concurso a partir de janeiro de 2013. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso, por favor. Essa comissão, ela vai ter uma função muito importante, que é acompanhar o serviço de praticagem, acompanhar os preços em cada área de praticagem no país. Isso é de suma importância, para que a gente possa saber realmente quanto vale uma manobra em um porto ou em uma zona de praticagem. Isso é essencial. Ninguém está querendo prejudicar ninguém, pelo contrário. Nós queremos melhorar a competitividade dos produtos brasileiros no mercado internacional e também, é claro, no mercado interno. Eu falei com relação às manobras de embarcações na cabotagem. Às vezes, um comandante, ele entra e sai no porto durante o ano 40, 50, 60 vezes. Ele está muito prático naqueles portos. Ele já tem um conhecimento muito profundo daquelas manobras. Por isso que a gente vai fazer esse trabalho, essa comissão vai ter esse papel extraordinário no sentido de que a gente possa ter a convicção de que os preços cobrados, os preços práticos são preços corretos e não prejudiquem o mercado nem o comércio brasileiro em nível nacional e internacional. Ministro, se me permite, só complementando essa questão da praticagem, que eu acho importante na discussão que nós temos, a presidenta já havia determinado durante as discussões nossas de portos que os práticos tivessem o seu número alterado em 50% para cada zona portuária. Nós tínhamos um problema muito grande de atendimento de praticagem na região norte do país e ela pediu para que a Marinha determinasse um aumento linear de 50%. E nós vamos ter um concurso agora no início de janeiro para que essas vagas sejam preenchidas. Isso também aumenta a disposição de profissionais. Também no treinamento dos práticos, que antes demorava quase dois anos para a formação, nós conseguimos reduzir o tempo de formação colocando mais instrutores da Marinha e mais condições para essa formação. Junto com esse decreto que o ministro se referiu, que vai regular o preço, porque é um serviço, é um monopólio, vai regular o preço entre o ofertante do serviço e quem o contrata, inclusive tendo vários órgãos do governo envolvidos, esse trabalho deve ser apresentado em 90 dias. Ministro Passos, eu tenho duas perguntas. Uma, complementando o que a ministra Gleis estava falando, quanto que esse aumento da praticagem nos portos vai significar em redução de custo, porque, como vocês sabem, praticagem eleve muito o custo portuário, quanto que agora um maior volume de práticos operando nos portos brasileiros pode significar na prática em redução de custo para os operadores, para os armadores. Minha pergunta é para o ministro Passos, com quase todos os pacotes lançados de infraestrutura logística, aeroportos, só faltando aeroportos, mas com portos, rodovias, ferrovias, quanto que isso pode, com toda essa estrutura já pronta, reduzir o custo do frete no Brasil? Se especulava, meses atrás, na possibilidade de redução de custo de 30% de toda a cadeia logística. É um número ambicioso? Podemos ver mesmo a possibilidade desse custo no país cair em 30% na movimentação de carga em ferrovias, rodovias, portos e aeroportos? E em quanto tempo a gente poderia ver esse custo de frete menor? Olha, é muito difícil você calcular quanto vai diminuir ou vai aumentar esses procedimentos da praticagem. Todo mundo reclama que é muito alto o valor, mas ninguém sabe precisar quanto isso representa em toda a cadeia. Com esse trabalho que nós vamos fazer, esse acompanhamento que nós vamos fazer da comissão, com certeza nós vamos saber a partir do próximo ano. Por isso, da importância que nós vamos ter. Nós vamos abrir o preço. Quanto custa uma manobra? Quanto custa um prático hoje, num porto ou numa zona de praticagem? Isso nós vamos saber e vai ser importante para todos, para a marinha, para o governo, para os práticos e também para aqueles que trabalham nesse setor, os armadores e também os arredatários. Não, não entendi. É o Paulo aqui. É o Paulo. Deixa eu tentar aqui fazer um comentário a propósito. Quando nós estamos falando nesse conjunto de medidas que estão sendo levadas a efeito, e falamos em duplicação de rodovias, e falamos em 10 mil quilômetros de novas ferrovias, quando nós falamos em melhorar os acessos aos portos brasileiros, investir nos portos, na verdade, isso terá um reflexo, isso terá um impacto que é significativo. Hoje nós não podemos, de forma precisa, quantificar, mas é bastante razoável imaginar que os ganhos totais por conta desses investimentos possam superar a 20% em termos de redução de frete, não há a menor dúvida. Por exemplo, superar a 20%, sem dúvida nenhuma. Quando nós falamos, por exemplo, na expansão da malha ferroviária, isso tem por trás um pressuposto de migração de cargas que hoje operam no transporte rodoviário e que vão passar a se utilizar do transporte ferroviário. Isso é uma mudança na matriz de cargas. Nós já dizíamos há bastante tempo que com esforço, com investimento, é possível agregar pelo menos 10 pontos percentuais na reparticipação da matriz de cargas do Brasil para o modo ferroviário. E isso significa, na verdade, maior eficiência, significa menores fretes e menores fretes em diferença de valores significativos. Eu acho que nós podemos trabalhar essa expectativa correlacionada com a implantação desses investimentos que nós estamos fazendo. A presidenta, quando discutimos e quando foi estruturado o programa de investimento na área rodoviária e na área ferroviária, qual é o pressuposto? Uma vez ensinado o contrato, que com cinco anos possamos ter esses investimentos feitos. Uma vez materializados esses investimentos e essas obras, elas são diretamente contributivas para esse crescimento de eficiência que nós pretendemos. Ministro, a presidente falou também na criação de uma fila única de fiscalização nos portos. Eu queria que vocês explicassem de fiscalização dos órgãos do governo que fiscalizam cargo. Foi o que eu entendi, pelo menos. Eu queria uma explicação melhor de como é que vai ser isso. Porque é uma das reclamações dos exportadores também, que tem que passar por vários órgãos para fiscalização. Isso demora muito o tempo de estacionamento dos... Eu acho que eu respondi, mas eu vou tentar responder novamente. Eu acho que com o Porto Sem Papel, nós avançamos bem, mas nós precisamos avançar mais ainda. para que todos esses anuentes trabalhem em conjunto, em parceria, tendo uma coordenação. A partir do Conaportos, nós vamos ter uma coordenação em cada porto organizado e vamos ter uma coordenação em nível federal, representantes dos ministros aqui em Brasília. Se, por acaso, os procedimentos que acontecem no certo porto e isso não está congruente com os demais anuentes, nós vamos trazer o problema para Brasília. E aqui a gente resolve e equaciona essas dificuldades. Eu acho que é um caminho muito importante para você diminuir essas dificuldades e essa burocracia dentro dos portos organizados no Brasil. Se me permite, só para complementar, essa experiência nós tivemos com os aeroportos, quando nós criamos o Conaero. Nós também tínhamos muita dificuldade em relação entre os órgãos. Polícia Federal, Anvisa, Vigilância Sanitária. Cada um desses órgãos fazia sua inspeção em um determinado momento, em um determinado local e isso atrapalhava muito a vida do aeroporto e dos passageiros. Hoje a gente conseguiu harmonizar a relação dos órgãos. Com os portos, a mesma coisa. E é uma determinação da presidenta que, inclusive, isso possa ter um espaço físico comum. Ou seja, os agentes da aduana, da Anvisa, do Vigiagro, da Polícia Federal, da Autoridade Marítima, poderem atuar no mesmo local, estarem sempre em contato, harmonizar os procedimentos dentro do porto, para que a gente agilize entrada e liberação de cargas. Desculpe, uma nova pergunta, dividida em duas partes. A primeira diz respeito à concessão do porto antigo de Ilhéus, o porto de Malhado. Não sei se é verdade ou se não é verdade, mas em algum momento surgiu a discussão, pelo menos na imprensa, de concessões de privatizações das companhias DOCAS. Isso não saiu, está claro, mas o governo está concedendo, está fazendo uma concessão já existente, que é do porto de Malhado. Como é um porto muito pequeno e que vai ficar ainda mais esvaziado com o Porto Sul, eu queria saber qual o propósito disso. É um teste, é uma coisa que pode prosperar mais na frente? E pedir um complemento que vocês até agora não detalharam, não sei se a MP diz respeito a isso. O que vai acontecer com os terminais privativos? Eles não vão precisar de zero carga própria para saírem do papel? E como fica a situação dos que já existem, a Embraporte, Portonave? Bom, com relação ao porto de Ilhéus, é um porto muito pequeno que fica muito difícil a companhia DOCAS da Bahia administrar. E como nós vamos ter um porto proximamente, lá nas proximidades de Ilhéus, o Porto Sul, é preferível que a gente faça uma concessão, porque vai movimentar passageiros e cargas gerais, enfim, e que não vai concorrer com o Porto Sul. Por isso que nós escolhemos o Porto de Ilhéus para fazer essa concessão. Embora que a gente não tenha nenhum estudo ainda, ninguém tem estudo nenhum com relação à concessão do Porto de Ilhéus. Vamos, a partir de janeiro, fazer um estudo, como estamos fazendo o estudo do Porto de Imbituba, para que a gente possa ter uma substância de que realmente é importante, tem retorno, tem alguém que queira, para que a gente possa prosseguir no processo de concessão. Com relação aos TUPs, terminais de uso privado, a partir dessa medida provisória, ele não pode ser mais instalado dentro de Porto Organizado, dentro da poligonal do Porto Organizado. Só pode ir fora, dentro, arrendamento, dentro do Porto Organizado, dentro da poligonal do Porto Organizado, arrendamento, fora, terminal de uso privado. E todos eles vão ter prazo, mas sempre prorrogável, se for a movimentação de carga, continue. O que seja, o Porto não pare. Se o Porto está funcionando, ele vai continuar sempre a ser prorrogado, desde que também demonstre investimentos nos próximos anos. Mas ele não precisa de carga própria. Não precisa de carga própria. Hoje está livre. Pode movimentar qualquer carga. Carga dele, carga de terceiro. Isso não tem mais essa característica. A carga, hoje, é carga. Ministro, em relação aos portos anteriores à lei de 93, que não tiveram seus contratos adequados, o número da associação do setor era 95, 94 portos. O senhor deu um número de 55, e que todos eles vão ser relicitados. Eu gostaria de saber quais são esses 55, se o senhor tivesse uma lista, e que diferença é essa entre os números de vocês e da associação? Não são postos, são terminais. São arrendamentos. Na verdade, são 95 todos os arrendamentos. Antes e os depois da lei. Antes da lei, 55. Depois da lei, tem mais 40, para ser exato. Fica 95 todos os arrendamentos que nós vamos fazer até 17. Os depois da lei que não têm mais condições de prorrogação, já saiu a segunda perna, vai ser licitado, todos. E os anterior à lei, todos eles serão licitados, porque anteriormente não tinha nem um contrato formal. Todos, até 17 de 95. É só importante esclarecer que nós temos dois blocos em relação a arrendamentos, não é, ministro? Um bloco que não tem mais como ser prorrogado, portanto, tem que ser licitado. Seja ele anterior à lei 8.630, ou seja posterior à lei 8.630. O contrato não prevê a possibilidade de prorrogação. E nem foi feita a adaptação desses contratos anteriores à lei 8.630, como a lei determinava no prazo de 180 dias. Portanto, isso tem que ser licitado. Nós não temos base legal de prorrogação desses contratos. Há outro bloco de arrendamentos, são arrendamentos que têm prazo e ainda têm a parte de prorrogação que o contrato prevê. Ou seja, 25 anos mais 25 anos. Esses contratos são passíveis de prorrogação, desde que, conforme nós estamos colocando nas disposições transitórias da medida provisória, desde que cumpram, claro, requisitos de investimento, maior movimentação, enfim, requisitos para continuar com o negócio no porto. Isso vai se dar na repactuação do contrato. Na EMP vai ter quais são separadamente esses blocos? A gente vai ter acesso ou não? Esses portos que estão para ser licitados, depois a CEP e a ANTAC vão publicar, até porque terão que ser publicizados para isso. Também como os terminais que vão ter investimentos em portos organizados, os TUPs existentes que pediram investimento. A única coisa que nós não temos como publicar são os terminais de uso privado que pessoas, empresários manifestaram interesse, mas nós vamos abrir seleção pública, a chamada pública. Nós só vamos publicizar isso após a inscrição, portanto, de requerimento para o pedido de autorização. A minha pergunta era isso, mais ou menos, mas complementando apenas, como que vai ser esse processo de licitação? Vai ser ANTAC? As DOCAS têm alguma participação? As autoridades portuárias? Como que os organismos se organizam nesses processos de concessão e de licitação? A partir da medida provisória, as licitações vão acontecer na ANTAC, mas as diretrizes dessa licitação vão sair da CEP, que é o poder concedente. E quem assina o contrato é a CEP. Vamos para a última pergunta, gente? Ministros, durante esses estudos que vocês fizeram, ficou detectado, entre todos os portos brasileiros, qual necessidade de carga que precisa ser movimentada? O que é a falta de... Ah, determinado porto precisa ter mais escoamento de grãos, no porto de Santos, determinada carga. Então, por isso, esses terminais terão que ser priorizados. Um determinado porto vai querer que haja escoamento de carro, grão, enfim, soja. Só para detalhar isso, se vocês detectaram essa falta e vão tentar solucionar isso. E só uma notícia, as ações da Santos Brasil, que é uma das operadoras de porto, já está subindo 5% com o anúncio do pacote. Está subindo? 5%. Agora? Olha, nós fizemos, nos últimos detalhes, o Plano Nacional de Logística Portuária. Esse plano detecta tudo isso, berço por berço de todos os portos públicos nacionais. Que tipo de carga, que área de influência, e as projeções até 2030. Hoje nós temos o planejamento até 2030. Por isso que esses arrendamentos, nós vamos trabalhar com a lógica. Os mais importantes, que têm que ser feitos imediatamente, porque a capacidade do porto está com problema, e assim sucessivamente. Obrigada, gente. Obrigada, gente. É isso? Eu acho que sim. Você acompanhou ao vivo do Palácio do Planalto, entrevista coletiva sobre o programa de investimentos em logística de portos, lançado hoje pelo governo federal. O programa prevê novas concessões, a centralização do planejamento dos portos brasileiros na Secretaria de Portos da Presidência da República, e o aprimoramento do marco regulatório para estimular investimentos privados. E nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. E aí E aí E aí E aí E aí E aí